Esse é meu projeto de luxo Prata com as valenões, viu? Zé de traduções gravando tudo ao vivo Oh, negócio bom! Projeto de luxo oficial no Youtube Segundo o Instagram, viu? Arroba o Projeto de Luxo Oficial Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Por que não tá dando pra mim? Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Ficar sofrendo não sou louco De Fortaleza para o Brasil Se não vai me dar rumo a outro 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 Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Ficar sofrendo não sou louco Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro É pra tocar nos paredões E quando eu te queria Você não me deu espaço Hoje eu não te quero É só tchauzinho e abraço Ei, eu Me valorizei Olha, tá vendo seu amor? Olha o que que eu faço Olha, tá vendo seu amor? Olha o que que eu faço Igual histórias que eu não gosto Eu pulo Eu passo Igual histórias que eu não gosto Eu pulo Eu passo Tá vendo seu amor Olha o que que eu faço Tá vendo seu amor Olha o que que eu faço Igual histórias que eu não gosto Eu pulo Eu passo Igual histórias que eu não gosto Eu pulo Eu passo Vem! Oh, negócio bom! Zé de Produções Grave, vando tudo! E quando eu te queria Você não me deu espaço Hoje eu não te quero É só tchauzinho e abraço Ei, eu Me valorizei Olha, tá vendo seu amor? Olha o que que eu faço Olha, tá vendo seu amor? Olha o que que eu faço Igual histórias que eu não gosto Eu pulo Eu passo Igual histórias que eu não gosto Eu pulo Eu passo Tá vendo seu amor Olha o que que eu faço Tá vendo seu amor Olha o que que eu faço Igual histórias que eu não gosto Eu pulo Eu passo Igual histórias que eu não gosto Eu pulo Eu passo Vem! Projetiluxo Oficial no YouTube Suamusica.com Arroba o Projeto Luxo Oficial no Instagram Nascar a gente lá, viu? Zé L Produções gravando tudo Esse é meu Projeto Luxo Nino Tá tocando os 42 desse meu Brasil Oh, negocinho bom! Do que adianta eu ter um cavalo? Do que adianta eu ter um carrão? Do que adianta eu ter fazenda e gado? Se não tem a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei com saudade Até o meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade voltar pro sertão Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Do que adianta eu ter um cavalo, do que adianta eu ter um carrão Do que adianta eu ter fazenda e gado, se não tem a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei com a saudade, até o meu cavalo tá sofrendo, sabe Sem amor é zero na competição, até a moça da cidade voltar pro sertão Volta meu amor, volta minha amada, meu cavalo não coge sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais, vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada, meu cavalo não coge sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais, vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não cai sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Caredão, você não dança mais Não quero mais você, gatinha No banco do meu carro, você não senta mais Agora é só você e as novinhas Tô aqui, dançando um porrozinho com as suas amigas E você aí, com 50 ligações perdidas Pra mim, eu não te quero mais Tô aqui, dançando um porrozinho com as suas amigas E você aí, com 50 ligações perdidas Pra mim, não te quero mais No meu paredão, você não dança mais Não quero mais você, gatinha No banco do meu carro, você não senta mais Agora é só você e as novinhas Tô aqui, dançando um porrozinho com as suas amigas E você aí, com 50 ligações Perdidas pra mim, eu não te quero mais Tô aqui, dançando um porrozinho com as suas amigas E você aí, com 50 ligações perdidas Pra mim, eu não te quero mais Esse é meu projeto de luxo Falando de amor, viu? Repertório novo! Para, não fala Que solteira, cê tá bem melhor Terminamos quase vinte e poucas horas Já vou dizendo, cê prepare pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Uou, 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 uou Se eu fosse você, eu não comemorava Eu no seu lugar, eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor Uou, 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 uou Para, não fala Que solteira, cê tá bem melhor Terminamos quase vinte e poucas horas Já vou dizendo, cê prepare pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Uou, 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 uou Se eu fosse você, eu não comemorava Eu no seu lugar, eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor Uou, 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 uou Se eu fosse você, eu não comemorava Eu no seu lugar, eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor Uou, 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 uou Levando tudo ao vivo Esse é meu projeto de luxo Repertório novo Acabei de ser expulso da minha própria casa Que o pior que eu tava errado tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que eu não queria mais, que eu ia ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado e tive que aceitar Tudo por causa de um print, de uma desgraçada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que eu não queria mais, que eu ia ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Canal Um Pouco do Nordeste LC Divulga Music MG Divulgações Meu parceiro Rodrigo CD, tamo junto Canal Som Automotivo Gru LG Music, meu parceiro Lohan Gustavo Esse é meu projeto de luxo Atualizando o repertório, menino Pra tocar os paletões desse meu Brasil Zé de Produções, gravando tudo Por favor, presta atenção Simplesmente o meu coração Faz tempo que perdeu a noção É sério, não aguento mais não Só gosta de quem não presta É sempre a mesma conversa No começo é perfeito, depois dá merda Tô precisando conhecer gente nova Tô precisando conhecer gente nova Tô precisando conhecer gente nova Que não me use e depois jogue fora Que não me use e depois jogue fora Por favor, presta atenção Simplesmente o meu coração Faz tempo que perdeu a noção Faz tempo que perdeu a noção É sério, não aguento mais não Só gosta de quem não presta Só gosta de quem não presta É sempre a mesma conversa No começo é perfeito, depois dá merda Tô precisando conhecer gente nova Tô precisando conhecer gente nova Que não me use e depois jogue fora Que não me use e depois jogue fora Tô precisando conhecer gente nova Tô precisando conhecer gente nova Que não me use e depois jogue fora Que não me use e depois jogue fora Tô precisando conhecer gente nova Tô precisando conhecer gente nova Que não me use e depois jogue fora Que não me use e depois jogue fora André Divulgações, já o sinal dos CDs Meu parceiro Bruno, CD de Júria Manoche Conselmo, CDs Meu parceiro Yuri, CDs Lucas, CDs, tamo junto Bora pra cima, vem! Vizela e me projeto de luxo Pra trocar os paredões desse meu Brasil, viu? Quem não quiser, lembra doções Na porta de uma bodega lagado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou Que me atira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na foca de outro caboclo Tá amando o outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração da cama Geme alto e diz que ama Depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando o outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração da cama Geme alto e diz que ama Geme alto e diz que ama Depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando o outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração da cama Geme alto e diz que ama Depois te esquece de vez Meu parceiro Bruno C.D. de Jurema Norte Luz tem C.D.s Lancego C.D.s, tamo junto Meu parceiro Rodrigo C.D.s Vitor C.D.s LG Music Meu parceiro Lohan Gustavo Tamo junto E Uri C.D.s Ela encostou no bailão Trouxe um boldo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro, lança Cachorrada vai rolar Espirro, lança Quem tá afim de trançar Espirro, lança Que a cachorrada vai rolar Espirro, lança Quem tá afim de trançar Equipe R.D.7, C.D.s Anselmo C.D.s, Bruno C.D.s, vamos junto Ela encostou no bailão Trouxe um boldo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro, lança Cachorrada vai rolar Espirro, lança Quem tá afim de trançar Espirro, lança Que a cachorrada vai rolar Espirro, lança Quem tá afim de trançar L.C. de Fuga Music L.G. Music Meu parceiro Lou Rão do Sábado Tamo junto, viu? Essa é mais uma Pra tocar nos paredões do meu Brasil Oi, sumida Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher Foi enganada, senti o gosto Daí lembrou de mim Quer voltar de novo Nem vem, não tem volta, não É assim Pode chorar, se humilhar Que agora é problema teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar Morrer de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade não vou criar Oi, sumida Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher Foi enganada, senti o gosto Daí lembrou de mim Quer voltar de novo Nem vem, não tem volta, não Pode chorar, se humilhar Que agora é problema teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar Pode chorar, se humilhar Morrer de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Pode chorar, se humilhar Que agora é problema teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar Morrer de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade não vou criar Em nome de Zé L Produções Carinha de bebezinha Qualquer um no meu lugar Caia Não tinha como não me enganar Não tinha como não se apaixonar O meu te amo foi a isca A sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia coração Não sabia que era só mais um A sua lista de transmissão Você me enganou Você me iludiu Caia apaixonado Jogado aos teus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Olha, você me enganou Você me iludiu Caia apaixonado Jogado aos teus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Carinha de bebezinha Qualquer um no meu lugar Caia Não tinha como não me enganar Não tinha como não se apaixonar O meu te amo foi a isca A sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia coração Não sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou Você me iludiu Caia apaixonado Jogado aos teus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Olha, você me enganou Você me iludiu Caia apaixonado Jogado aos teus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Meu parceiro Jó Sinaldo Cedês Anselmo Cedês Puxa aí no Cedês Tamo junto, viu? André Divulgações Meu parceiro Vitor Cedês Pedro Cedês São Luís Tamo junto Vip Cedês Essa vai pra vaqueirama Do meu Brasil Renato dos L Produções Projeto de Luxo Repertório novo Desde menino Meu sonho Era ser vaqueiro Bola o gado no chão Roda o Brasil inteiro E hoje ajoelho do chão E agradeço ao Senhor Porque meu sonho de infância Se realizou Vaqueiro sou e serei Nunca vou abandoná-lo Faço meu trono de rei Na cela do meu cavalo E nunca foi sorte Sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje Foi Ele quem deu A luz que me guia Durante essa estrada E graças a Ele Eu sou o rei da vaquejada Nunca foi sorte Sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje Foi Ele quem deu A luz que me guia Durante essa estrada E graças a Ele Eu sou o rei Eu sou o rei da vaquejada Desde menino Meu sonho Era ser vaqueiro Bola o gado no chão Roda o Brasil inteiro E hoje ajoelho no chão E agradeço ao Senhor Porque meu sonho de infância Se realizou Vaqueiro sou e serei Nunca vou abandoná-lo Faço meu trono de rei É Senhor Nunca foi sorte Sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje Foi Ele quem deu A luz que me guia Durante essa estrada E graças a Ele Eu sou o rei da vaquejada Nunca foi sorte Sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje Foi Ele quem deu A luz que me guia Durante essa estrada E graças a Ele Eu sou o rei Eu sou o rei da vaquejada Chama no swing Eu já te falei que ela não é pra você Se eu te contar você vai se arrepender Se eu te contar você vai se arrepender Mas eu vou contar porque tu é meu amigo Tu tá amando sozinho Tu tá amando sozinho Cuidado com a Tati Que ela tá te iludindo Tá te enganando Tá te roubando Tá te chifrando Só você não sabe é que o teu olho malandro Cuidado com a Tati Que ela tá te iludindo Tá te enganando Tá te roubando Tá te chifrando Só você não sabe é que o teu olho malandro E Fortaleza será pro Brasil, viu? Eu já te falei que ela não é pra você Se eu te contar você vai se arrepender Se eu te contar você vai se arrepender Mas eu vou contar porque tu é meu amigo Tu tá amando sozinho Tu tá amando sozinho Cuidado com a Tati Que ela tá te iludindo Tá te enganando Tá te roubando Tá te chifrando Só você não sabe é que o teu olho malandro Cuidado com a Tati Que ela tá te iludindo Tá te enganando Tá te roubando Tá te chifrando Só você não sabe é que o teu olho malandro Que ela tá te iludindo É injusto Só um se apaixonar Só um se entregar E o outro não dá nada em troca É injusto Só um dos dois querer Só um se envolver Só um se envolver E o outro nem sequer se importa Eu tô amando sozinho A boca que eu beijo A boca que eu beijo Parece que tem espinho Eu cansei De gostar de alguém que não tá nem aí pra mim Eu cansei De ser trocado por uma garrafa de gin Eu cansei De ir pra cama De ir pra cama com alguém que não me merece Eu cansei De entregar meu amor pra uma piriguete Eu tô amando sozinho A boca que eu beijo A boca que eu beijo A boca que eu beijo Parece que tem espinho Eu cansei De gostar de alguém que não tá nem aí pra mim Eu cansei De ser trocado por uma garrafa de gin Eu cansei De ir pra cama com alguém que não me merece Eu cansei De entregar meu amor pra uma piriguete Eu cansei De gostar de alguém que não tá nem aí pra mim Eu cansei De ser trocado por uma garrafa de gin Eu cansei De ir pra cama com alguém que não me merece Eu cansei De entregar meu amor pra uma piriguete Meu parceiro Lou de CDs Rei do Paredão Canal Som Automotivo Gru Equipe R17 CD Tamo junto Calébio CDs E Uri CDs Tamo junto E vem chegando mais uma Zaline Projeto de Luxo Repertório novo pra você curtir viu Projeto de Luxo Oficial do Youtube Curte lá Várias vezes me falou Que esse cara não te satisfaz Muita cobrança e pouco amor E do lado dele você não tem paz Toda noite você liga Pra gente se amar As escondidas Por a sua carência já virou rotina Entro na sua cama mas não entro na sua vida Quer fazer amor? Tá viciadinha Liga pro seu disco fugidinha Liga pro seu disco fugidinha Quer fazer amor? Tá viciadinha Liga pro seu disco fugidinha Liga pro seu disco fugidinha Liga pro seu disco Liga pro seu disco Liga pro seu disco Que fugidinha Que você não tem paz Toda noite você liga Pra gente se amar Pra gente se amar As escondidas Por a sua carência Por a sua carência já virou rotina Entro na sua cama Mas não entro na sua vida Quer fazer amor? Tá viciadinha Liga pro seu disco fugidinha Liga pro seu disco fugidinha Liga pro seu disco fugidinha Quer fazer amor? Tá viciadinha Liga pro seu disco fugidinha Liga pro seu disco fugidinha Liga pro seu disco fugidinha Quer fazer amor? Tá viciadinha Liga pro seu disco fugidinha Liga pro seu disque fugidinha Quer fazer amor, tá viciadinha Liga pro seu disque fugidinha Liga pro seu disque fugidinha A gente fica junto, não tá dando em nada Se eu fosse você, hoje a gente voltava Faz tempo que eu tento tocar minha vida Mas todo dia eu lembro da minha menina E você também tá tentando se virar Fazendo de tudo pra me evitar Mas porra, e aí, vamos ficar assim? Ou vamos ser felizes? Ainda não acabou Ainda não acabou Se tem amor Ainda não acabou Ainda não acabou Ainda não acabou Se tem amor Ainda não acabou A gente fica junto, não tá dando em nada Se eu fosse você, hoje a gente voltava Faz tempo que eu tento tocar minha vida Mas todo dia eu lembro da minha menina E você também tá tentando se virar E você também tá tentando se virar Fazendo de tudo pra me evitar Mas porra, e aí, vamos ficar assim? Ou vamos ser felizes Ainda não acabou Ainda não acabou Se tem amor Ainda não acabou Ainda não acabou Ainda não acabou Ainda não acabou Se tem amor Ainda não acabou Ainda não acabou Ainda não acabou Se tem amor Se tem amor Ainda não acabou Ainda não acabou Abraçar meu parceiro Pedro Cedes de São Luís VIP Cedes MG Divulgações Tamo junto Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrio Como as estações Transcende a brisa do vento E suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer Química bateu, a gente ficou Moro na favela, na zona sul E aí, favelado, se apaixonou Pessoal da capital que falta em mim Vou levar em quadro enquanto vou lá Deixa acontecer naturalmente Ô mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se te vejo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se te vejo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Foram poucos minutos pra conhecer Química bateu, a gente ficou Moro na favela, na zona sul E aí, favelado, se apaixonou Pessoal da capital que falta em mim Vou levar em quadro enquanto vou lá Deixa acontecer naturalmente Ô mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se te vejo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se te vejo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô negócio bom Zé L.M. Projeto e Loxone Ê, 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 som, ê Bora passar o som Esse é meu projeto de luxo Meu parceiro Meu parceiro Lourdes, CDs Equipe R-D7, CDs Vocês, CDs Bora, rei do paredão Tamo junto Bruno, CDs Júri Manoche Anselmo, CDs Canal Sol Toma o Tifo Rodrigo, CDs Meu parceiro Josinal, CDs Tamo junto Canal LZ Divulga Music André Divulgações MG Divulgações Tamo junto Vips, CDs Meu parceiro Vitor, CDs Pedro, CDs Canal LG Music Meu parceiro Lourão Gustavo Tamo junto Canal um pouco do Nordeste Soclé, CDs Galério, CDs Yuri, CDs Meu parceiro Cucas, CDs Tamo junto Vem Quem não quiser Produções Canal LZ Quem não quiser Meu parceiro Prime de Tee 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau